A polícia militar botou na cadeia a dupla que assaltou ontem, quinta-feira, a loja do Dantas, localizada no cruzamento da rua Paraíba, com a Avenida JK, no centro da cidade. A reportagem do blog do Cis de Vilares esteve aqui, na sede da 85CPM, onde conversou com o subcomandante, Capitão Marcelo, que falou sobre a prisão dessa dupla. Nós estávamos de olho nessa situação, o pessoal da nossa inteligência conseguiu pistas, que fez com que chegássemos até eles, uma ação rápida da polícia militar, que por sua vez conseguimos chegar aos dos miliantes e desbaratar essa mini quadrilha, por assim dizer, e desvendar mais um crime aqui na cidade de Luzia das Magalhães. Os dois detidos já têm passagem pela polícia, inclusive um deles, no ano passado, teve três passagens pela polícia, era menor de idade e agora completou 18 anos, e esse vai ficar preso. Espero que fique preso, já tinha passagem, são suspeitos e autores também de outros delitos aqui na cidade de Luzia das Magalhães, e por assim dizer, são pessoas cotumazes na prática de crimes, e a gente espera que esses elementos permaneçam um bom tempo fora da sociedade. Estamos aí também com redução significativa no número de homicídios na cidade de Luzia do Eduardo, fruto de uma ação integrada das forças de segurança, Ministério Público, os próprios magistrados aí que estão à frente de algumas operações com a gente, a exemplo da Operação Sossego, o doutor Flávio Ferrari tem acompanhado a gente nessas operações, a continuidade de outras operações, como a Buriti, Blitz Todo Dia, que coíbe e inibe a prática de vários delitos, e por essa razão nós estamos tendo alguns resultados, alguns frutos positivos no policiamento de Luzia do Eduardo. Foi apreendida ainda a motocicleta utilizada no assalto, os capacetes e 18 aparelhos celulares recuperados. Além da dupla presa, foi preso ainda o proprietário da moto. Ele emprestou o veículo para que a dupla pudesse praticar o assalto. Michel Pablo, de 18 anos, está preso. O menor, de 17 anos, que estava acompanhando o mesmo durante o assalto, foi apreendido. Ele, aliás, teve uma passagem por porte ilegal de arma de fogo, recentemente preso pela polícia militar. Júnior Pires é o dono da arma. Ele está foragido. Michel Pablo e o menor, de 17 anos, foram apresentados no DZEP, onde estamos à disposição da Justiça.